Esse meu jeito e as falhas e defeitos Eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou Eu sei que não mereço, isso reconheço Ter sido alcançado pelo preço que pagou Me viste ainda em fome e decidiste me amar E mesmo já sabendo que eu poderia errar Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração Que hoje decidi deixar completamente em Tuas mãos Me rendo ao Teu pé e anulo o que há em mim Eu quero cada vez menos de mim e mais de Ti Deixe o que faltar, me faz me transportar Retira, Pai, de mim, aquilo que não Te agrada Toca-me, Senhor Muda quem eu sou Quero ser melhor E quem minto seja sempre o maior Estes ainda em fome e decidiste me amar E mesmo já sabendo que eu poderia errar Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração Que hoje decidi deixar completamente em Tuas mãos Me rendo ao Teus pés e anulo o que há em mim Eu quero cada vez menos de mim e mais de Ti Teixe o que faltar, me faz me transportar Me faz me transportar Retira, Pai, de mim, aquilo que não Te agrada Toca-me, Senhor Muda quem eu sou Quero ser melhor Quero ser melhor E quem minto seja sempre o maior E que cada passo meu Seja guiado Seja guiado pelos céus Que o Senhor possa se agradar de mim Que a minha atitude Seja igual Seja igual a do Senhor E que tudo que eu faça Seja para o Teu louvor Me rendo aos Teus pés Anulo o que há em mim Anulo o que há em mim Eu quero cada vez menos de mim e mais de Ti Preencha o que há em mim Me faz me transportar Retira, Pai, de mim, aquilo que não Te agrada Toca-me, Senhor Muda quem eu sou Muda quem eu sou Quero ser melhor E quem minto seja sempre o maior E quem minto seja sempre o maior E quem minto seja sempre o maior Amém Amém